Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma listinha de jogos Ayaguchi Racing, hashtag 2, a segunda corrida desta lista Estou aqui com os caras da Ayaguchi jogando e também com os brothers da Cal Tamo com o Luquinha, fala Luquinha Fala aí galera, beleza? Snake Fala aí Malu E aí Gaguega Vinícius Fala gente Gugu Henrique Opa Junior Heilmans E aí? Queiroizinho E aí? Caio Souza E aí? Felipe Santos E aí galera? E o Jorge O Vinícius é o Breguete? É Aham Chupa Breguete, filha da puta, você que me explodiu Fala aí Jorge Jorge caiu Jorge caiu Caralho o bagulho bom Eu comecei no ar Ainda bem que colocou o fantasma Ah velho, eu dou o aparelho como assim mano Eu comecei Eu comecei Eu comecei O que é Snake? O que velho? O que é isso cara? Eu não achei que ir Tem que sair da Los Santos Me Cair no limbo Cai no limbo Cai no limbo Que limbo Eles nasceram no autorespaw Véio Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Night Como é que é a música do Frozen? Caralho Let's go Let's go Vai ser foda essa rampa aqui Caralho Caralho A rampa tem que ficar sambando pra lá pra cá Chegou o Brandon O Chupeta mora aí Fala aí Chupetinha Fala aí Let's go Let's go Let's go Let's go Fala aí Ah meu carro travou Nossa Onde que eu fui? Nossa 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 Ai que cheiro de bosta Eita caralho Que rampa é essa mano? Que não veio? Eu vi o menino indo por cima e eu indo por baixo Eu não sei Eu vi o menino voando descalço Foi Olha Que merda 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 Eu caí Eu caí Não sei eu que capa Desgraça Não tem mais azar Meu velho Não eu tava indo super bem Pera 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 Você pica Pera 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 Exatamente. Ah não, nunca aponta não! O Caio só quer saber do dato. Caralho, 10 coisas que o Caio fala, 11 é o dato. Todo mundo tem inveja. Já terminou? Filho da fleita! É difícil aí. É fácil, cara. Agora fala, agora fala. Eu peguei só corrigir a boa. Não. Ou eu peguei o checkpoint, caralho. Eu não ganho, então é boda. Ah, mano, caralho, meu carro virou o eixo ao contrário, tiozão. Oi, Snake. Vai, vai, vai. Não precisa salvar nada, não. Canta Sidney Magal. Não sei não, mano. Sidney Magal não... Canta, canta, canta Conga la Conga, vai. Conga la Conga. Conga, Conga. Conga, Conga, Conga la Conga. Vai, Snake. Conga, Conga. Já, já, já. Manda uma Shakira aí, waka waka. Calma aí. Waka waka. Seca, seca, seca. Waka waka. Agora canta aí da Britney Spears. Vai, Snake. Não sei nenhuma música dela, não, velho. Canta Let It Go. Let It Go, Let It Go. Let It Go. Let It Go. Calma aí. Let It Go. Let It Go. Vai, agora canta a música do Tibirinho Humilha o Satanás aí. Desculpa, Bumbo, terceiro. Vai, canta, canta, canta Jesus Humilha o Satanás aí. Só que em versão em inglês, vai aí, Snake. Where It Go. Come here? Não, velho. This is a really long tonight. The really long tonight. The really long tonight. The really long tonight. Oh, tonight. Oh, yeah. Hi. 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 The really long tonight. Vai tomar NC nessa bagaça aí. Corridinha boa, né? Gostei, gostei, gostei. O Luquinha, o Luquinha vai tomar NC. Ei, Luquinha, vai chupando essa ligaça. Caralho, ainda o Luquinha... Vai tomar no cu. O Luquinha ainda tava na rampa. Galera, eu terminei 7 essa corrida. É uma corrida bem legal. Tem só esse primeiro nível de dificuldade aí que você passou. Aquela rampinha ali. Já era, é corrida no chão. Ficou legal. O cara não encheu muita linguiça. Ficou uma corrida bacana. Se você quiser adicionar, não esquece aí que vai ter lista de jogos. Dentre elas vão ser 4 corridas. Essa é a segunda corrida dessa lista de jogos. E a GoToRacing 2. Então, gostou? Já sabe o que fazer? Deixa o seu like favorito. Gostou mais ainda, né, mano? Deixa aquele favoritão e dá aquela compartilhada. Lá no seu Facebook, no seu Twitter. Isso ajuda muito na avaliação e na divulgação do canal. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Se você não era inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva aí para estar acompanhando mais e mais vídeos. Também temos as extensões para Mozilla Firefox e Google Chrome, que estão aí embaixo na descrição. É isso, Dejave. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas. E fui!